Novo presidente do Tribunal de Contas do Estado é empossado e assume compromisso de direcionar investimentos para a melhoria do controle da administração pública. Em 2022, o Tribunal vai contar com mais de R$ 350 milhões no orçamento. Durante a solenidade de posse realizada no auditório do Tribunal de Contas, o novo presidente, o conselheiro Érico Desterro, afirmou que nos próximos dois anos vai direcionar investimentos na melhoria no controle da administração pública por meio da tecnologia. Em favor do controle externo, ou seja, do controle da administração pública no que diz respeito a gastos públicos. Esse vai ser o segundo mandato de Desterro à frente do Tribunal. A primeira vez foi em 2012 e 2013. Na mesma solenidade, também foram empossados os conselheiros Iara Lins, como vice-presidente do TCE, Ari Moutinho Júnior como corregedor da Corte de Contas e Josué Neto como ouvidor. O conselheiro Mário de Mello deixa a presidência do TCE para assumir o comando da Escola de Contas da Corte. Ele ressaltou como principais ações de mandato a realização do concurso público e também a digitalização dos processos no período da pandemia. Mais uma vez, eu quero deixar marcado como a minha meta, da minha passagem pela presidência, foi o avanço tecnológico do Tribunal de Contas. Autoridades do Estado e do município também marcaram presença durante a solenidade. O nosso governo é um governo do diálogo, eu sou alguém do diálogo, então faço questão de vir aqui prestigiar a posse do novo presidente do TCE e desejar a ele sucesso na missão e colocar o Estado à disposição naquilo que a gente puder colaborar. O Tribunal presta um serviço de relevância para a sociedade e que esse trabalho continue a ser executado com a maestria que nós conhecemos do conselheiro Iara e com a frente dessa Corte. Obrigado. Obrigado.